Oi meninas, não refaz na minha cara de morta-viva, de zumbi, mas como eu já vou puxar o cabelo mais tarde, eu vou ligar pra vocês, porque alguns me pediram pra mostrar um pós-escova gradativa, com o cabelo totalmente seco natural, então esse aqui é o meu cabelo. A minha pranja, ela insiste do lado esquerdo, do lado esquerdo, em ficar andular, eu não sei porque que ela tá assim, então o que foi que eu fiz, eu só bati a prancha na pranja, tá, pra poder modelar, mas o cabelo secou natural, tá, e quando secou eu fiz uma touca de meia, já dormi, então o resultado é esse aqui, o cabelo ainda tá super macio, eu esperei uma semana, é, pra poder lavar o cabelo, né, a porquinha, eu apliquei na terça, quando foi ontem, eu lavei o cabelo, tá, e eu não ia nem lavar o cabelo ontem, mas como eu tô doente, eu tô meio a febril, então, eu resolvi tomar um banho, da cabeça aos pés, e acabei lavando o cabelo. O meu cabelo tá assim, ó, ainda tá super linhoso, tá super linhoso. A raiz não tá inchada, tá, mas, é, descascou bastante a minha raiz, porque como eu apliquei sobrinha, então eu levei o produto pro cabelo, então tá descascando bastante a raiz, só aqui na frente, tá, eu não sei se vai dar pra eu virar, pra mostrar pra vocês como ele tá atrás, mas eu vou pedir a Kailani pra segurar a câmera, porque se eu me mexer aqui, a câmera cai, porque ele fez quase o mesmo lugar pra segurar na forma da minha mãe, mas o resultado é esse daqui, ó, tá, está, abaixou bastante a minha raiz, diferente da escova gradativa da capicilin, tá bom, meninas, e algumas meninas falaram comigo que eu não testei novamente a capicilin, pra ter outro resultado, tá, eu tentei aplicar ela assim, tá bom, mas, assim que eu joguei o spray com a segunda fase, começou a arder muito minha cabeça, então eu deixei quente, tá, é, por esse fato, mas eu não gostei por causa de um reciclin, tá, já essa escova gradativa, que é essa aqui, efeito liso, da Pio Story, tá bom, é, ela realinhou bastante o cabelo, tá, ela compartilhou com todas as químicas, que eu fiz o Enê, como você sabe, eu tenho o Enê nas pontas, e não aconteceu nada, eu tô sentindo quebra, nem queda, nem nada nos cabelos, tá, recuperou minhas pontas bastante do que tava, recuperou bastante mesmo, e eu sou pendico, pra as meninas que querem dar um jeito na raiz, tá, pra vocês, ela custa entre 40 a 45 reais, bom, e eu vou ficando por aqui, gente, que eu tô participando, porque eu tô minha cabeça abrindo, nem maquiagem eu faço isso, então, esse aqui é o meu cabelo, tá, vou pegar aqui pra vocês verem, esse é meu cabelo, e eu não pranchei nem nada, eu só fiz uma touca de meia mesmo, dá pra ver, sim, umas ondulações, tá, na cabeça, tá, descascando bastante o couro cabeludo, tá, percebendo que eu tô com casca, mas não, é da progressiva, tá, e minha próxima aplicação dessa progressiva vai ser em dia 20, antes de 5 dias, antes de Natal, eu vou aplicar ela novamente, tá, então é isso aí, vamos ver o próximo vídeo, não sei quando vai ter o próximo vídeo, que não fica aparecendo, aparecendo uma amostra pra vocês, vou sacar de doente, tá, então até o próximo, beijo, beijinho, ah, e o vídeo vai ser em todos vc eu gostei, tchau